Se você tá cansado de usar tripés de péssima qualidade e quer elevar o nível da sua produção para algo realmente profissional, fica por aí que hoje tem mais tripé de qualidade. E onde tem qualidade, tem Worldview e tripés King Joy. Os tripés monopés estão tomando conta do mercado hoje em dia, né? Todo mundo busca custo, benefício e também qualidade. Mas aí, quando a gente junta esses fatores com praticidade e versatilidade, fica ainda melhor. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o tripé monopé A63 da King Joy. Esse tripé que já tá na linha Premium da marca, tá? E que conta com altura máxima de 1,75 e um suporte de carga que vai até 18kg. Então você tem aí uma margem muito boa pra utilizar todo tipo de equipamento com ele. E o grande diferencial dele, né? Vai ser a capacidade de virar um monopé em segundos. Basta remover uma das pernas e a base central e pronto. Você já tem aí seu monopé completamente montado. Ele é feito de alumínio e conta com uma bolsa muito bem acabada pra você tá levando ele pra qualquer lugar que você quiser. Ele também conta com uma cabeça Ball Head já inclusa, com plate de liberação rápida, pra você que não gosta de perder tempo, né? Quer mudar a cabeça do seu tripé? Então fica tranquilo que você vai poder fazer isso tranquilamente, já que a cabeça do tripé é removível. E uma das coisas que eu mais gosto nesses tripés é que você pode virar a base dele completamente. Assim sua câmera fica bem perto do solo pra você fazer aquelas imagens incríveis à la Crack Iris. E aí, curtiu esse tripé monopé? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse vídeo. E aí, curtiu esse vídeo.